A situação de segurança e a celebração Missa Cala Natal Comandante Penetre do município dele, Superintendente Cefi Armando Monteiro Ateten Segurança da Missa Cala Natal e a Segurança Conjunta deve colocar a Igreja Sira e a Capital dele no Moçalau Patrôlia e a Dalan Público Sira A situação geralmente é o endereiro até a data se a calma não é a matemática Se a capela Sira, a parruquia e a parruquia de Diocese Dildrasic e a Missa Iacatadara Lá é a Missa Balu e o Enremata Tiawan Lá é a normal e além de continuar a Missa II e a área Cristo Reino Tanto nós a parruquia Sira Selo e a Dalaran geralmente é a calma não é a matemática O Unidade Especial da Polícia, tanto nós o Comando Geral da PNTL Nós a coordenação coordenada o Itania Forças Armadas Componente Polícia Militar Lá é o dia que tebe Tanto nós o componente KAS e a área Metinário Número, como o componente Naval e a área Cristo Reino Coordenação e comunicação lá é a dia Espera que Itania celebra a Saúl e a Dane Se celebra o lá é o âmbito de paz no Hakmate Observação e terreno no Takatak, situação e celebração Kala Natal, lá o sucesso, Hakmate, paz no tranquilidade A Rússia Igreja Nossa Senhora Maria Cidadora Comoro Igreja São José Aimutin, Motael, Bidau, Pecora Tua Igreja Catedral Dili, será necessita lá o seguro Onde participa a torremata Mas que mostro o engravamento do Makass E a estrada público Sira e a Fátim Fátim A fim remata a Missa Kala e a Igreja Sira e a Dili E esse vídeo-lo vira de Vial da Costa, Jemén E a Ass31 EBeutsi E a Ass31 E aí E aí E aí E aí